Olá meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo do Flamengo. Bom, mas vamos lá. Dá pra perceber nesse vídeo que eu não iria postar ou não iria gravar. Eu simplesmente estava fazendo o bolo e falei assim, eu posso gravar assim e colocar algumas melhorias. Por que eu estou falando isso? Porque no último vídeo, não sei se é o último vídeo, eu fiz o bolo do Flamengo, onde em um único vídeo eu postei três resultados do mesmo bolo. Então já estava bom, né? O vídeo está editado, para postar e tal. Aí eu estava editando esse, fazendo esse, falei, ah, vou gravar não, já tem no canal, o pessoal vai estar enjoado já desse bolo. Aí eu pensei muito bem, gente, no vídeo, o terceiro, o terceiro, o terceiro bolo, eu já estava, eu já tinha feito uma guiazinha, que eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz em casa. Eu já tinha feito essa guia e o terceiro bolo não ficou bom. É capaz do primeiro que não tinha guia ter ficado melhor, porque eu tive um problema com o meu papel de arroz no terceiro bolo. Então ele saiu, eu decorei, o papel de arroz chegou, coloquei e já fui decorando. Eu tinha meia hora pra decorar o bolo. Então foi tudo muito corrido. Então eu falei assim, cara, eu tenho tudo pra fazer esse bolo melhor. E isso serve, gente, pra quê? Serve pra mim, pra você. Que bico, ou qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que ter treino. E que a próxima vez sempre vai ficar melhor, né? Então eu fiz o primeiro sem guia nenhum, gostei. O segundo eu fiz a guia, ficou bom, mais ou menos. O terceiro, isso usando corante diferente. Quem viu o vídeo que eu tô falando, lá eu usei o corante marsala. Lá eu usei a mistura de marsala com vermelho. Todos da Marvel, tá, gente? Muito apaixonada dessas cores. E é esse que eu falei, cara, eu vou gravar. E se você acompanhar o vídeo, acompanhar os outros e você ver esse, você vai ver que tem uma melhoria. Quando eu digo melhoria, eu não tô querendo dizer que o bico tá perfeito. Mas nesse caso, vocês vão ver que a guia funcionou melhor. Que é uma coisa você ter a guia. A guia é pra você... No caso, já existe no mercado, né? Que é uma espátula marcadora, acho que é isso. Que é pra quê? Pra você, o bico de cima, de baixo, não invadir o espaço de cima. E fica aquela coisa feia, fica uma coisa mais retinha. Então, uma coisa é você não invadir o espaço em cima. A outra coisa é ter aquele bico perfeito, aquela roseta. E isso, minha gente, vocês vão conseguir só com o treino. Não tem jeito. Então, eu acho que por isso que eu resolvi postar esse vídeo. Pra isso. Pra você não ficar triste. Quando você pegar um bolo, que não ficar muito legal. Tá? Porque o segundo vai ficar melhor, o terceiro melhor, o quarto bem mais. Sabe? Eu já trabalho com isso. Com decoraçãozinha de bolo. Enfim. Já faz muito tempo. Mais de quatro anos. Quatro anos eu tenho aqui na região. Então, assim. Eu acho que é treino, gente. A gente nunca sabe tudo. Tá? Essa é a marcadora que eu fiz. Eu medi, é... Não lembro se foi um e-mail ou foi dois. Aí você passa. Aí fica a marquinha. Pra você poder seguir ali. E tentar fazer uma coisa mais bonita. Corante que eu estou usando. Da Mago. Tô apaixonada pelas cores da Mago. Nesse bolo eu tô usando só o Marsala. Mas no primeiro vídeo, eu usei no primeiro bolo. Vermelho Mago. No segundo eu usei a mistura. Porque eu tava acabando já. No terceiro eu usei somente o Marsala. E hoje eu tô usando só o Marsala também. Tá bom? Não mostrei o tingimento. Porque já tem no outro vídeo. Mas o que eu posso dizer pra você é o seguinte. Coloque bastante da primeira vez. Começou a mexer. Já viu que não vai atingir. Que o preto tá meio cinza ainda. Então não fica misturando muito. Já coloca logo mais um pouco. No olhômetro você já vai ver. Coloca mais um pouco. O vermelho é a mesma coisa. Tá um rosa, quase vermelho. Mas ainda não tá. Já coloca bastante. Tá? Porque se você for colocar um pouquinho. Misturei. Um pouquinho. Misturei. Antes de chegar na cor vermelha ou na cor preta. Vai perder o ponto. E você não vai conseguir trabalhar com o bico. Tá? Os bicos que eu tô usando é o 5B. Eu não tenho certeza se é 5B ou 4B. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Já me perguntaram lá no direct do Instagram. Tá? Mas eu já respondi em algumas pessoas. Mas eu preciso ver lá de novo. Porque a cabeça da pessoa tá meia bagunçada. E outra coisa. Toda vez que você fizer uma volta dessa. Você descarta o vermelho. Dentro do vermelho. Mistura. Pra não passar ver se eu usar de novo. Segunda vez. Terceira vez. Toda vez que você. Porque ficou parado na manga de confeitar. Você fez o preto. Aí foi trabalhar com o vermelho. Nisso o preto já ficou um tempinho. Você devolve ele pra manga. Eu acho que esse tipo de bolo tinha que ter que ser mais caro. Eu não sei se vocês cobram aí o corante a mais. Aqui eu ainda não cobro. Por exemplo. Ah, bolo do Flamengo eu vou cobrar o corante. Porque realmente gasta muito. E o tempo, né gente. Vai ser já duas mangas de confeitar. Você vai ter que bater dois chantilly. Já uma quantidade a mais. Porque você não pode estar perdendo o ponto desse. Ah, fiz um cinza. Ah, não deu tudo. Vou fazer mais. Já aconteceu aqui umas vezes. Mas não é legal. E é isso. Então eu vou botar a musiquinha aqui. Pra vocês não ficarem com a briguinha da Aline. Que querendo mamar essa hora. Acabou de jantar, gente. Musiquinha. Vamos lá pro vídeo. Se tiver alguma coisa assim que eu tenho que falar. Eu volto aqui e falo, tá? Eu te trago essa bomba. Essa bomba puertorriqueña. Eu te la trago de Coupe. De Vega, Baja e de Santuces. De toda parte de Puerto Rico. Essa bomba eu a dedico. A toda a minha gente de Puerto Rico. A a família Fontané. Allá em Coupe alto. E o meia em Vega, Baja. Que goce. Bomba, bomba. Para sempre. Bomba, bomba está presente. Aqui lo canta a minha gente. Bomba, bomba. Para sempre. Baila, baila, aqui goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Para sempre. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Deixa eu falar para vocês uma coisa que quando eu estava decorando esse bolo o marido perguntou assim amor, por que você não coloca o fundo preto? Porque assim vai ficar meio que tipo, não vai ficar aparecendo alguns lugares falhas brancas se for caso de aparecer. Nesse bolo alguns lugares bem pequenininhos apareceu. Aí eu falei pra ele assim Ah, não pensei nisso, mas vou pensar Mas lembrando Se eu tiver outra comenda Eu vou testar com fundo preto Prometo que eu não vou agarrar pra vocês Que seria muito bom do flamengo por aqui Porém, lembrando que Eu até falei pra ele, a parte de cima, gente A parte que tem contato com papel de arroz Nunca pode ser Pode ser colorida Tem que ser sempre branco Senão você mancha o papel de arroz Você estraga ele tudo, ele não fica com a cor bonita Então, toda vez que for usar papel de arroz Eu tô falando nesse caso do bolo Tem que ser sempre com fundo branco Agora, a ideia que ele deu De colocar essa lateral Colocar o fundo Preto da lateral Toda pretinha Então, enfim Eu vou cobrir Aí aqui nesse bolo, gente, eu mudei isso Eu falei assim pra você e meu marido Eu sei, todos os bolos são iguais A decoração pedida, mas sim A gente poderia mudar alguma coisa O que você acha de eu fazer Uma roseta de uma cor Ou uma roseta de outra Tipo assim, uma preta, uma vermelha Vai dar muito trabalho Mas não era nenhum trabalho É que eu tinha que entregar o bolo Tinha que botar pra gelar Pelo menos meia horinha E aí, eu resolvi fazer isso Que eu já tinha feito Em um aniversário Mesário da Maria Alice Mesvessário Não sei o que vocês falam Eu falo mesário, mas ninguém entende Mesvessário Eu já tinha feito isso Dá pra fazer com bastante cores E aí, eu decidi fazer e testar A única dica que eu posso dar pra vocês É que não fica legal você fazer Toda essa misturinha Pra terminar o bolo todinho Você tem que planejar Que pelo menos duas, três vezes Você vai ter que fazer essa técnica No meu caso, eu fiz só duas vezes Coloca no bolo Primeiro tem que testar antes Você vai apertando, apertando Até ver que tá saindo legal Por isso que você não dá pra fazer de uma vez só Nem adianta Duas, três vezes Nesse caso, eu fiz duas vezes E é isso Você vai ver que vai ficar uma cor linda Vai ficar um diferente E já muda um pouquinho dos outros E vocês podem ver Vocês já conseguem ver essa diferença Do marcadinho, sabe? Agora sim, gente É coisa de bico Todo mundo fala sobre isso Tem que trabalhar mais com o bico Testar Enfim É o peso É o corte do bico É a quantidade do Quanto você hidratou o chantilly Quanto você não hidratou Ih, gente Depende de tanta coisa É isso E esse aqui é o resultado do nosso bolo Ficou assim Eu gostei Preciso melhorar? Precisa A gente tá sempre precisando melhorar E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E capriche na fotinha, gente Procura assim Três lugares pra tirar foto Depois de sentar com calma E escolher Eu estou precisando Arrumar um peixinho aqui Pra fotografar Porque ainda não tem Então eu tô usando o meu quintal Que é o que eu tenho E tô gostando demais Um beijo Fique com Deus Se inscreve no canal E se curtir Deixa aquele like E me segue lá no Instagram Fui Pra ver Fui 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 Fui